Chapas planas ligadas por cordões longitudinais. E antes, nesta situação, eu deveria ter os dois cordões com o mesmo comprimento. E os valores de CT seriam estes daqui. Agora não. Agora eu posso ter cordões com comprimentos diferentes. E a limitação da relação do LW com a largura da chapa está embutida na nova formulação do CT. E o CT passa a ser 3LC² dividido por 3LC² mais B², 1 menos T sobre 2LC. Aonde o valor de LC é igual à média entre LW1 mais LW2 dividido por 2. E o valor de LC é igual à média entre LW2. E o valor de LC é igual a média entre LW2. E o R$100. E o valor de LC é igual a média entre LW2.